Usando shit no game Todos olhando pra mim Estão todos olhando pra mim Todos olhando pra mim Estão todos olhando pra mim Todos querendo ser eu Estão todos querendo ser eu Todos querendo ser eu Estão todos querendo ser eu E ninguém me disse vai Quando eu chamo ela vem Querendo o colo do pai Querendo droga também Eu quero essas beats pra mim Vem com a chota na cor mais de boo Invade o meu camarim Meu pescoço tá gelado My gang sube no alto Eu tô cumpriu pra caralho Toda semana é um hit Usando shit na porra do game Me magove no seu pescoço Meu mano vai ficar feio Vem Rosa na gangue de Gucci Saca a vela da pochete Nunca pisar no meu boot Nem sujar meu cartete E aí Go the Vox Ah Woo